Na fazenda Tapuia, por volta da meia-noite do dia 8 de abril de 1931, Lampião e seus homens atacam a casa de Tibério Lucas Corrêa. Além de trabalhar na roça para manter mulher em uma extensa família, Tibério tinha um pequeno estabelecimento comercial para atender os viajantes, onde não faltava uma cachaça januariazinha, aguardente produzida em Januária, Minas Gerais, e cigarros, um homem muito conhecido e querido de todos que trafegavam pela estrada de Uauá a Senhor do Bonfim. Lampião e seus cangaceiros foram logo mandando aquele sertanejo pobre abrir seu negócio e colocar uma garrafa de cachaça que logo foi esvaziada pelos sicários. Pediram ouro e dinheiro, mas Tibério disse que nada tinha. Nesse momento, a cabroeira começou a descer dos animais e o assustado negociante empreendeu uma desembalada carreira para o meio dos matos, enquanto os cangaceiros gritavam O desgraçado está fugindo! Mata! Mata! Por sorte, ninguém atirou. Quem teve de aguentar a fúria de Lampião e seus homens foi Dona Lúcia, a mulher de Tibério, que foi surrada a bofetadas, ficou triada e ameaçada. Lampião prometeu que na próxima vez que ela lhe retornasse, matava seu marido. Depois mandou seus comandados colocarem fogo na casa e só deixou a mulher e os outros familiares saírem a pedido de um dos seus homens, que possuía um espírito mais humanitário naquele momento de fúria gratuita. Fazenda Mucambo Fazenda Mucambo, assaltada no dia 9 de abril de 1931, pelo grupo de Lampião, que tinha mais ou menos 15 componentes, sendo seu braço direito o cangaceiro curisco. E a maioria destes utilizavam principalmente roupas de mescla, estavam todos armados de fuzis Mauser. Vários portavam pistolas para belo, trazendo sempre duas ou três cartucheiras largas e cheias de munições. Além destes aparatos bélicos, estavam presentes os característicos chapéus de couro ornamentados e os punhais, com alguns cangaceiros levando duas destas peças de cutelaria, algumas com até 65 centímetros no tamanho da lâmina. Viviam sempre satisfeitos. Em alguns momentos trafegavam nas estradas fazendo algazarras. Mas apesar das brincadeiras entre os membros do grupo, o que se ouvia muito naqueles sertões foram informações de atrocidades praticadas pelos cangaceiros. Na fazenda Pereiro, ou Pereiros, encontraram Francisco Ferreira Barbosa, conhecido como Chiquinho, também proprietário de uma bodega à beira da estrada. Eram duas da manhã do mesmo ano, no dia 9 de abril, quando Lampião chegou. Boa noite, boa noite, queremos montada dinheiro e ouro. Felizmente nada tenho. Traga uma luz, vamos ver o ouro e o dinheiro que ele está escondendo. A mulher Alzira entregou aos celerados algumas pequenas peças de ouro. Mesmo assim, Lampião retirou seu punhal e passou a rasgar tudo que era de pano para encontrar algo mais. Com o resultado negativo nas buscas, os cangaceiros foram para a bodega de Chiquinho, que ficava de fronte à sua casa, onde beberam muita cachaça e cerveja, quebraram louças e obrigaram o dono a tomar três tícaras de bebida. Ainda na fazenda Pereiro, atacaram as casas de João e Antônio Ferreira Barbosa, irmãos de Chiquinho, onde não deixaram de se exceder nas barbaridades. Antônio foi chicoteado no rosto impiadosamente e João foi surrado, teve a casa impiedosamente revistada e muita coisa foi quebrada. Depois Chiquinho foi obrigado a serviço de guia para os celerados. No caminho, Lampião perguntou, Você vai me dizer quem tem mais dinheiro aqui na Révião? E onde eu posso encontrar uma viúva patacada? Ah sim, com muito dinheiro, uma viúva bem dinheirada. Logo chegaram à fazenda Chumbado, onde pernoitaram e o guia improvisado volta para junto dos seus familiares trazidos de terror. E onde eu posso encontrar uma viúva patacada? Eu posso encontrar uma viúva patacada?